Isso tem a ver com a aplicação prática de conhecimento, de colocar as pessoas numa prática. O que a gente aprendeu? Até na FIAP foi uma coisa que a gente aprendeu com várias experiências. Como é que você constrói um bom engenheiro? Você coloca esse estudante numa situação onde ele é exigido como um engenheiro. O que o nosso modelo de ensino faz? O nosso mundo faz. Eu crio uma situação lúdica, protegida, às vezes até fora de um contexto de realidade, para tentar desenvolver uma competência, uma habilidade, uma atitude nessa pessoa. Só que eu estou tratando ele como uma criança. Você não sabe. Então eu não coloco ele na situação. Eu coloco ele numa situação onde ele é um bebezinho que eu sou babá. Esse padrão de plástico aqui sem ponta. É, porque você não vai se machucar e tal. Mas o que é o espaço da universidade? O espaço da universidade é onde você pode errar. E você tem gente ali para te apoiar, para desenvolver esse conhecimento. Então é um lugar, essencialmente, onde você deveria poder errar. O custo, eu falo muito isso, o custo do erro, um dos custos do erro que são mais relevantes é o aprendizado. E eu topo pagar esse custo. E a universidade deveria ser sempre um lugar onde a gente trabalha dessa forma. Então um dos jeitos de mudar um pouco o caminho é a gente trabalhar com, em inglês eles chamam de Experience Based Learning. A gente tem muitos projetos hoje, inclusive no Brasil, na própria FIAP, mas em outras universidades no Brasil, a gente usa muito o Project Based Learning, PBL. Então eu coloco ali um projeto, eu faço um contorno desse projeto, coloco o aluno ali para trabalhar, ele vai desenvolver um monte de coisa que ele aprende em sala de aula o conceito. Ele vai aplicar ali e vai resolver um problema, muitas vezes até um problema real do mundo. Num contorno protegido, com um formato diferente. Só que a hora que eu viro e falo, cara, qual que é a melhor escola para você ser um bom empreendedor? Não é Stanford, não é Babson, é a prática. Por quê? Porque ali vão surgir coisas que a gente mesmo, educador, a gente não conseguiu pensar e colocar ali no design instrucional. A gente não conseguiu prever que aquela tecnologia ia ter esse impacto amanhã e vai mudar o jogo todo. Até eu escrever o livro de gestão, que vai ser a base desse curso, o mercado já mudou. Então a rapidez dessa transformação, ela exige que a gente aplique métodos diferentes. Já tem métodos disponíveis, já tem escolas trabalhando em formato diferente. Então quando a gente fala, por exemplo, de team learning, o aprendizado por time, a Chaos Pilot, que inclusive tem uma iniciativa aqui no Brasil agora, ela foi uma grande referência 20 anos atrás, 15 anos atrás e que desenvolveu muita metodologia para isso e que escolas estão longe de usar isso hoje. Então se a gente olha, por exemplo, a questão que eu falei de os conhecimentos serem separados, a Schumacher College, então na Inglaterra, eles têm um curso de ciências holísticas. Que loucura é essa, né? É, porque o entendimento é que a gente consegue compilar conhecimentos de áreas diferentes para criar valor. Mas é uma matéria ou é a única matéria? É um curso. Tem um monte de disciplinas, é fantástico. Eu recomendo muito. Essa parada que você falou de dividir, tipo, aí chega, né? Aí é a prova, o cara escreve errado a história e aí eu, tipo, que adianta, né? Ele sabe o conteúdo, mas na hora de escrever ele não consegue. Às vezes o cara, ele ama história, tipo, decorou tudo o que precisava, né? Dos principais pontos históricos e tal. Mas o cara não é bom em português, não é bom em desenvolver um texto para poder responder dissertativamente uma resposta. E aí, às vezes, ele, tipo, erra a questão por causa do português. Tipo, não precisa, né? Tinha que ser uma coisa, uma coisa depende da outra. Elas teriam que estar integradas, né? E aí a gente vive num país que tem um problema estrutural gravíssimo. A gente está num país que tem um abismo digital gigantesco, né? Então, se a gente pegar a população do Brasil, 220 milhões de pessoas, 45% dessa população sequer tem um acesso regular à internet, para começar, né? Então, ah, vamos falar de expansão do... Digitalizar e não ter um acesso. Tá, 45% dessa população está subdigital. Desses 45%, ainda, do total, 20%, mais ou menos, 20% a 25% não tem acesso. A gente está vivendo um pós-pandemia, onde todos os nossos índices de desenvolvimento de educação básica e fundamental pioraram, né? A gente tinha, a cada 25 crianças, 6 não conseguiam interpretar texto e fazer cálculos básicos de matemática. Pós-pandemia, já subiu para 8 ou 9. E isso só tende a piorar, né? Então, isso é muito... Nossa, dói o coração, né? Isso é muito... Você como educador, como... E aí, o que me dói é... A solução não é falar, ah, grava aula e disponibiliza. Porque isso não atende a essa população, né? E não atende a maioria. Então, a gente precisa repensar fortemente o nosso mercado de educação. E a educação, as escolas, elas têm uma participação muito grande em vários dos elementos do nosso dia a dia. Você acabou de assistir mais um corte do Atena Podcast. E diferente dos outros canais que falam sobre banalidades, coisas aleatórias, a gente está aqui para falar sobre negócios, sobre carreira, empreendedorismo, dando diversas dicas para você crescer profissionalmente. Então, se você gosta de conteúdos como esse, dá um like, apoia a gente, se inscreve no canal e confira os outros conteúdos que a gente tem no canal, que tem muitas dicas interessantes lá para você conferir.